O evento está ajudando muito com informações e completando a formação principal que eu já tive aqui na Pelaeslac. Agora eu vou sair daqui com uma carga maior para atuar como coach, entendendo os outros parâmetros que não foram entendidos na primeira formação. Eu gostei da parte de finanças. A palestra do Fernando sobre finanças foi o que mais agradou no momento. Nos próximos eventos eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre inteligência emocional, sobre esses aspectos que às vezes algumas pessoas têm dificuldade de interpretar. Amém.